Você já ouviu falar em FIV e FELV? Eu me chamo Mayara Maeda, sou veterinária especializada em medicina felina aqui na Inova e hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito dessas duas doenças muito importante no universo felino. Bom, vamos começar pela FIV, também conhecida como a AIDS felina. Ela tem esse nome, ela é correlacionada ao HIV, justamente porque ela causa uma diminuição importante na imunidade dos gatinhos. É muito importante ressaltar que nenhuma dessas duas doenças são transmissíveis para humanos ou para outros animais de outras espécies. Ela é somente transmissível entre os felinos. A transmissão da FIV acontece via saliva, é necessário que o gato positivo morda, um gato negativo para que seja inoculado esse vírus na pele. Também pode acontecer via transplancetária, ou seja, uma mãe positiva consegue passar esse vírus via placenta para sua ninhada. Também pode acontecer por transfusão de sangue ou uso de seringas compartilhadas. Bom, vamos falar sobre a FELV. Ela é a leucemia viral felina. É uma doença que também é transmitida somente entre os felinos, não contagia humanos ou outros animais. Ela pode ser transmitida via saliva, via urina, via fezes, pelo leite, pela placenta, por transfusão de sangue. Um ponto importante é que o gato positivo para a FELV, ele está o tempo todo eliminando a FELV na saliva e não é necessário que esse gato morda o outro gato para transmitir. O simples fato deles se lamberem e dividirem os utensílios, né, de pote de comida, banheiro, o vírus já vai ser transmitido para esse outro gatinho que não é positivo. Ela é conhecida como a doença dos gatinhos que são amigos. Então é aquele gatinho que lambe o outro, que faz a higiene do outro, que brincam, né? Então não necessariamente precisa ter briga para que esse vírus seja disseminado entre o universo felino. Em relação aos sintomas, bom, eles podem ser completamente inespecíficos. Ou seja, febre, falta de apetite, prostração, perda de peso. Isso pode acontecer com qualquer outra doença, né? Então por isso que a gente fala que ele não é direcionado de fato para as viroses. Quando a gente tenta diferenciar uma doença da outra pelos sintomas, é muito comum que o gato com felve venha apresentar anemias importantes, pode desenvolver linfoma, que é um tipo de câncer, alterações gastrointestinais, que é da parte de estômago, intestino. Já a FIV, por diminuir a imunidade desse paciente, é muito comum que esses gatinhos venham para o atendimento devido doenças mais simples, como rinite, bronquite, pneumonia, problemas de pele, problemas que seriam mais fáceis de serem tratados num paciente saudável, se tornam mais constantes e de difícil cura. O gato com FIV tem uma característica que é bastante comum da gente encontrar na avaliação, que é a gengivite, uma inflamação importante ali da gengiva ao redor dos dentes, e muitas vezes ela está correlacionada a esse vírus. No geral, os sintomas se mesclam muito entre a FIV e a felve, por isso é muito importante você levar o seu gatinho para uma avaliação com veterinário especializado em medicina felina, para que de fato seja feito o diagnóstico correto. Se o seu gatinho tem FIV ou felve, ele pode ter até mesmo as duas doenças ao mesmo tempo. É importante saber que a FIV e a felve muitas vezes é assintomática, é um gato aparentemente muito saudável, e a gente só vai descobrir se ele carrega esses vírus com si, se esse PET passar por uma avaliação e for testado. E como podemos fazer para diagnosticar? Para o diagnóstico, existem algumas etapas a serem seguidas. De início, bastam três gotinhas de sangue para que seja feito o teste rápido. Esse teste é muito rotineiro, todo gato deve ser testado, e a partir de então a gente já consegue ter uma avaliação geral desse PET. Essas doenças podem levar até 60 dias para que deixe esse teste positivo, caso o paciente seja portador de um dos dois vírus. Então, o que eu costumo falar para os tutores, é que um teste só nunca é suficiente para bater o martelo e dizer se esse gato tem ou não tem FIV e felve. Além de que a própria felve pode estar positiva em um determinado momento, e o gato fazer uma regressão dessa doença, ficando negativo depois. Então, o teste rápido é um bom exame de início. A gente pode precisar adicionar futuramente um teste de PCR, ou até mesmo repeti-lo após um tempo que esse gatinho já está isolado de outros pets. Sendo assim, a gente consegue definir o status de viroses desse paciente. É um gato negativo ou é um gato positivo? E a partir de então, programar os cuidados necessários de acordo com a saúde desse pet. E como funciona o tratamento de um gatinho com FIV ou com felve? É importante saber que as duas doenças não têm cura. Só que existe o tratamento para as doenças secundárias ao vírus. Então, se é um pet que está com anemia, se tem uma infecção, nós vamos tratar a anemia, a infecção. Se é um gatinho com felve que acabou desenvolvendo um câncer, um linfoma, ele vai precisar tratar o linfoma. Então, o tratamento é direcionado aos sintomas. A medicina preventiva é importante para todos os pets. Porém, nos gatinhos com FIV e com felve, isso deve ser feito com maior constância. Uma vez que, se a gente deixa de avaliar esse pet mais frequentemente, ele pode chegar para o veterinário já no estado mais grave da doença. Como que a gente consegue prevenir que os nossos gatos se contaminem por essas doenças? Bom, a FIV não tem vacina e a contaminação dela é pela saliva. Lembram? Mordida, agressividade entre gatos. Então, o básico é que esse gato seja domiciliado, que ele viva dentro do seu ambiente controlado, que não tem acesso à rua e que nem entrem gatos da rua no seu ambiente. A indicação é a mesma para a felve. Porém, uma vez que a gente tem uma casa multi-cat, se todos esses gatos não forem testados, o gato amigo, o gato que dorme junto, que divide a caixinha de areia e o pote de água, ele pode ser positivo e estar contaminando todo mundo. Então, a principal forma de prevenção é começar diagnosticando, é saber quem é positivo e quem é negativo. Sendo assim, existe a extrema importância de separar os pets positivos dos negativos. A felve, ela tem uma vacina. Então, a partir do momento que esse gato passou por uma consulta, fez o teste, é negativo, ele tem a indicação de receber a vacina V5, que oferece a proteção contra a felve. Manter o gato domiciliado é importante tanto para prevenir que esse gato se contamine, quanto também para aquele gato que já é positivo. Se um gato positivo vai para a rua, ele vai passar a doença para outros gatos e ele vai ter uma grande chance de se contaminar com outras doenças, fazendo com que o seu sistema de defesa fique mais fraco e que ele adoeça muito mais. E o seu gato, já foi testado? Está com check-up em dia? Se não, agende uma consulta. Assim, ele vai passar por uma avaliação médica e vai ser feito os testes necessários para a gente descobrir se ele é positivo ou não e tomar todos os cuidados necessários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.